Estamos na rua Senado Leite, bem no centro de Coruatá, próxima à escola João Lisboa. Na manhã desta quarta-feira, já por volta das 10 da manhã, a Polícia Militar e a Polícia Civil recebeu informações do achado de um corpo dentro de um dos dormitórios dessa pensão que fica aqui no centro da cidade de Coruatá. Na verdade, trata-se de Marcos Santana, que é gerente da farmácia Pague Menos aqui em Coruatá. A informação que a gente tem é que esse rapaz é natural de Codó. O país já trabalhava em Coruatá há algum tempo e ele alugou uma das quintinets dessa residência aqui para dormir. Agora, ninguém sabe o que aconteceu. O certo é que companheiros do Marcos acabaram sentindo falta dele no trabalho e vieram até aqui. Entraram em contato, mas não conseguiram falar com ele. Ligaram para o dono da quintinete. Veio aqui. Quando chegou lá dentro, no quarto de número 7, viram que o ar-condicionado estava ligado, mas bateram na porta e não abriu. Chamaram o chaveiro. Foi aí que encontraram o corpo do rapaz. Estava caído sobre a cama, com os pés amarrados e mão também amarrada e amordaçada. No corpo, marcas de espancamento, inclusive corte de faca na altura do pescoço. O Marcos foi assassinado. A Polícia Civil de Coruatá está no local, fazendo todo o trabalho de perícia. A Polícia Militar também foi acionada. Até agora não se sabe informação de quem cometeu esse crime e tirou a vida desse rapaz. O certo é que toda a área está isolada. Agora estamos aguardando o trabalho da Polícia Investigativa. Nesse momento, a Polícia Civil chega ao local para começar toda uma perícia desse local ali, que já está, na verdade, isolado. Estamos aqui acompanhando o trabalho da polícia. O nosso cinegrafista vai chegar mais aqui na frente, que a gente vai mostrar. Há um corredor muito grande para chegar até o quarto. Lá na frente já tem os policiais militares já aguardando, na verdade, aqui, interditando o local. Não se pode entrar para aquele setor, porque estamos aguardando agora a chegada da Polícia Civil para que possa acompanhar o trabalho de perícia. O corpo ainda está no quarto e se trata de um codoense que foi encontrado morto nessa quintenete, aqui no centro da cidade de Coruatá. A Polícia Civil chega nesse ato momento para fazer o trabalho de perícia aqui no local. O que é isso? 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 Obrigado.